Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux Power Pack STD, modelo de entrada 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux Power Pack STD 4x4 Turbo Diesel 2022, um modelo de entrada da cabine dupla aqui no Brasil. E eu quero mostrar esses detalhes desse veículo que é manual, com seis marchas. Também o detalhe da atualização do DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, desse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os construtores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno. Então nós temos um farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, todo esse acabamento com esse detalhe Black Piano no seu interior, com a inscrição Hilux, e esses detalhes cromados também. Essa parte mais ressaltada dessa peça aqui do farol, que realmente fica bem destacado, mais abaixo na parte do para-choque, nós temos esses rincos bem pronunciados, que ficam bem marcantes, com essa peça, com esse acabamento preto fosco, que não vem farol de neblina, mas pode ser instalado em uma concessionária Toyota. Mais à frente a gente tem esse detalhe como se fosse um bumper frontal, com essa grade, com a abertura de ar aqui com detalhe preto fosco. Mais acima, na sua grade superior, nós temos todo esse formato trapezoidal, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, e esse detalhe com essa moldura cinza metálica que envolve toda a frente aqui da grade, e também essas aberturas de ar com esse detalhe preto fosco em toda a sua grade. Com o logo cromado da Toyota, quero abrir a imagem para mostrar para vocês a frente aqui do veículo. nós temos esses vincos que saem lá de cima, vindo até a grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel e intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, que contava com 177 cavalos e torque de força de 42.8 kgfm. Uma atualização que fizeram nessa motorização foi referente à legislação do PROCONV 7. Foi instalado o DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que você tem um botão no painel para que você possa estar acionando, para poder estar fazendo a filtragem das partículas do diesel. Essa motorização é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, e ela não utiliza a correia dentada, e sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício de manutenção a longo prazo para você que utiliza esse veículo, que tem a transmissão manual de 6 marchas. Ela não conta com transmissão automática, como muitos me perguntam no canal, esse modelo de entrada Power Pack, que eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem na composição dos motores da Toyota, a parte de fiação, as mangueiras, uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado, no capô a manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são em aço estampado com a pintura preto fosco, assim também como esse detalhe com essa peça em plástico com detalhe preto fosco, com o logo da Toyota. O perfil dos pneus 265, 65, roda 17 polegadas em aço, por ser esse modelo de entrada, é uma roda bem simples, quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento, o vão livre de solo é de 28.6 centímetros, é um carro bem alto e ela não conta com estribo lateral, é só a partir da versão SR e aí nós temos aqui na caixaria de roda, a parte com o parabarro, tanto aqui no primeiro eixo, como na parte do segundo eixo, esse detalhe que faz todo o contorno aqui com esse vinco, bem aparente também na caixa de roda, e aqui nós temos esse detalhe da primeira porta aqui com esse contorno, que vai até a segunda porta com esse vinco, e um vinco mais sutil, mais abaixo aqui do retrovisor, que vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada, o detalhe aqui do retrovisor com toda essa peça preto fosco, e também a parte da coluna A com esse detalhe preto fosco. Indicador de seta e a parte apenas com as regulagens internas dos retrovisoras, ela não conta com rebatimento elétrico, é só a partir da versão SR. As maçanetas também são com esse detalhe preto fosco, a coluna B com esse detalhe que é na pintura do veículo, que é um branco polar, não é metálica a pintura, a parte do teto que nós temos ali, a antena. Na parte traseira nós temos as suspensões que são com feixe de mola, e também esse detalhe que faz o contorno aqui na caixa de roda, com esse vinco que sai aqui da parte lateral, e vai até o detalhe aqui da parte traseira das lanternas do veículo. Quero mostrar a parte traseira aqui da Hilux Power Pack para vocês, e realmente é bem simples, é brutona mesmo. Nós temos aqui o detalhe com o para-choque, com essa pintura cinza metálica, os degraus para você estar subindo aqui na carroceria com esse detalhe preto fosco, as suas lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui é halógena, nós temos também esse detalhe com a inscrição Hilux toda cromada, e aqui esse detalhe preto fosco com puxador aqui para fazer a abertura da tampa traseira, com a parte com a terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e na caçamba nós temos esse detalhe com essa peça preto fosco, com todo esse acabamento em plástico rígido para trazer mais durabilidade ao veículo, e a capacidade de carga é de uma tonelada. Aqui nós temos mais abaixo esse detalhe aqui com a quinta roda, ela conta com assistente de reboque, por ser um veículo que você pode estar puxando no engate 3,5 toneladas, então ela tem esse assistente de oscilação do reboque contra um vento lateral, uma frenagem que você faz mais brusca, que ela vai controlar essa carga que você está trazendo no engate. Um detalhe interessante aqui é a lanterna neblina de traseira, que ela conta no veículo para trazer mais segurança, no teste de colisão Latim N-CAP ela conta com 5 estrelas, então ela tem 7 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux, ela tem um entre-eixo de 3,8 metros, então nós temos aqui a parte, essa alça para poder facilitar para que você suba no veículo, e nós temos aqui o detalhe que eu coloquei o banco do motorista todo para trás, e aqui ainda tem três dedos de espaço aqui, só para mostrar para vocês todo o espaço que a gente tem dentro da Hilux. Quero mostrar o painel para vocês conhecerem que é essa versão Power Pack, que é o modelo de entrada, no teto nós temos a iluminação halógena para quem está aqui atrás, as alças e também esse detalhe todo cinza na parte do teto. Já na parte traseira nós não temos aqui portas revistas, ou um duto com ar-condicionado para quem está aqui atrás, realmente é bem simples, e aqui nós temos o detalhe com esse couro sintético, e aqui nós temos esse detalhe com esses pontilhados, quero descer para mostrar aqui para vocês os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros, para vocês verem o espaço, cinto de três pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, isofix tanto aqui do lado esquerdo, como ali do lado direito para você fazer a fixação das cadeirinhas infantis, esses ganchos na parte traseira que você pode estar utilizando de alguma forma, e na porta aqui nós temos esse detalhe com esse revestimento em tecido, tudo bem macio ao toque, já essa parte aqui é todo com um plástico rígido, com a imitação de costura, com um detalhe preto fosco, assim como os puxadores, esse detalhe dessa peça também preto fosco, o acionador do vidro elétrico que não conta com a função autodown, ele não sobe com um toque só, a parte aqui para você estar utilizando esse nicho, porta garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é bem simples, não é do tipo presencial, ela é aqui com o tipo canivete com a inscrição Toyota, se você virar aqui nós temos o alarme apenas perimétrico, não conta com o alarme volumétrico no seu interior, e você aperta o botão para estar, no caso abrindo aqui a opção da chave canivete, quero mostrar os detalhes para vocês aqui da fileira dos bancos dianteiros, e aí nós não contamos com o ajuste de altura, apenas essa alavanca para fazer o ajuste aqui da inclinação das costas, para deixar de acordo o seu conforto. Por ser uma versão de entrada, para uso rural, ela tem todo esse acabamento do revestimento aqui do assoalho, em plástico rígido e uma parte sintética, é mais fácil para limpar, realmente fica bem mais prático, para você que usa esse carro no dia a dia, e nós vamos entrar aqui para conhecer, o interior da Hilux STD Power Pack 2022, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes para vocês desse modelo, realmente tem um painel bem simples, nada muito assim luxuoso, realmente é um carro para quem utiliza aí na lida, no dia a dia, ela tem aqui no caso uma multimídia, mas é só uma multimídia de áudio, tá bom pessoal? Não é a multimídia igual vem na SR, ou no modelo SRV, é simplesmente uma multimídia de áudio, aqui que você tem a opção do rádio, o Bluetooth para você fazer a conexão, com o seu aparelho smartphone, e você vem aqui em telefone, e você vai fazer as definições, e você vai procurar esse dispositivo aqui, que você quer para estar fazendo, a utilização desse telefone, que você tem smartphone, via Bluetooth, então você não tem GPS integrado, TV digital, ou a conectividade com o sistema Android Auto, e Apple CarPlay, realmente é uma multimídia de áudio aqui bem simples, você pode estar segurando o botão aqui, para estar encerrando o áudio, para estar sem o áudio, para você estar utilizando, para atender um telefone, alguma coisa do tipo, e aqui a conexão com o pendrive, que você pode estar fazendo a utilização, então realmente, é uma multimídia bem simples mesmo, e aí nós temos todo esse detalhe aqui, com essa parte que envolve aqui, a multimídia com esse detalhe Black Piano, e aqui nós temos o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, ar-condicionado aqui, ele é do tipo manual, então você consegue estar aqui ligando, esse ar-condicionado, é onde você vai direcionar, esse ar-condicionado, o aquecedor do vidro traseiro, que você tem a opção, para estar acionando aqui também, e aqui nós temos a parte da utilização, da ventilação, ou no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, que você consegue ter essa opção, ar-quente e ar-frio, realmente é um ar-condicionado, bem simples para esse modelo de entrada, mais abaixo no console central, nós temos uma tomada 12 volts, também esse botão para estar acionando, o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, e freio ABS com EBD, e aqui nós temos a parte com o bloqueio, do diferencial traseiro, que você consegue estar fazendo essa opção em off-road, ou da forma que você precisar, esse detalhe com esse nicho, para estar utilizando de alguma forma, câmbio que é de 6 marchas, com essa opção da transmissão manual, e aí nós temos todo esse detalhe preto fosco, aqui na parte do console central, com porta-garrafas e um porta-trecos, para estar utilizando, freio de estacionamento, que é manual, a parte com descansa-braço, que aqui no caso, é com plástico rígido, com essa imitação de costura, como vocês podem ver aqui, e um bom espaço, para você estar utilizando, para guardar alguma coisa, que você precisar. A parte do revestimento do banco, como eu falei para vocês, é um couro sintético, ela tem essa parte mais lisa aqui, e esse detalhe, com essas perfurações aqui, a parte ao centro do banco, a parte para trazer mais conforto, com as laterais aqui, e a parte do cinto de segurança, que tem a regulagem de altura, caso você precise. As alças aqui no teto, a parte com quebra-sol, que nem espelho tem, é bem simplesão mesmo, as alças para estar subindo aqui no carro, retrovisor que não é do tipo fotocromático, no teto nós temos a opção do porta-óculos, e a iluminação para você estar utilizando, caso você necessite. Já na parte do painel, nós temos todo esse detalhe preto fosco, que vai até a parte do final ali, do difusor do ar-condicionado, porta-luvas que você tem duas opções, essa menor, que não tem o climatizador, é só a partir da versão SR, e aqui a parte com porta-luvas maior, aqui abaixo, com porta-copos, para você fazer a utilização aqui também, e aqui nós temos todo esse detalhe, aqui preto fosco, com esse detalhe rígido, com essa imitação de costura, relógio digital, esse sempre tem no Arralux, para facilitar no campo, para que você não precise dar partida no veículo, ele sempre vai estar ali, para facilitar para você que trabalha no campo, ou de alguma forma com esse veículo, a parte da porta do motorista, nós temos os comandos aqui dos vidros elétricos, somente na do motorista, que a gente tem o ajuste aqui, com o autodal, que vai subir com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, e aqui nós temos a opção, para fazer a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, como do lado direito, aqui a opção com porta-copos, para o lado do motorista também, no painel nós temos esse detalhe, para você estar fazendo o ajuste do facho do farol, por ser um carro, que você possa colocar mais peso, por ser um utilitário, aí ele pode inclinar a parte do farol, e você consegue regular para cima, ou para baixo esse facho do farol, e aqui a opção do botão DPF, que é o filtro das micropartículas do diesel, caso você precise, vai aparecer uma mensagem no painel, para você fazer a utilização, a abertura do tanque de combustível, e aqui a abertura do cofre do motor, se você precisar, a sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, e aqui o volante que é multifuncional, nós temos apenas aqui, a parte com o comando de voz, comando de som, e aqui para você atender, no caso, as ligações referente ao bluetooth, que você está conectado no sistema de áudio, a parte aqui, do detalhe do painel para vocês verem, realmente é bem simples, com a iluminação branca, e os detalhes aqui em brancos do conta giros, a parte aqui com o medidor do arrefecimento do motor, aqui do outro lado, o tanque de combustível que é de 80 litros, e o velocímetro, mais ao centro que você vai ter, esse detalhe aqui com o odômetro total, você vai apertar aqui, ele vai mudar para a trip A, trip B, apertando mais uma vez, ele vai aqui utilizar o DPF, que você consegue estar acionando, e ele volta para o modo do odômetro total, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês aqui, desse modelo de entrada, da Hilux, Power Pack STD, que eu mostrei os detalhes para vocês, eu vou deixar a ficha técnica desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois, deixa aí nos comentários, o que você achou desse modelo, e também o seu valeu demais, e agora nós vamos ter, a opção do Salve Toyoteiro, para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro, e o primeiro salve de hoje, vai para Renato Estefânio, da Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro, o segundo salve, vai para José Paulo de Abreu, da cidade de Aquiraz, no Ceará, o terceiro, e o último salve de hoje, vai para José Raimundo, da cidade de São Luís, no Maranhão, se você deseja, receber um Salve Toyoteiro, nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários, o seu nome, sobrenome, a cidade e estado, que você deseja, para que eu te mande o salve, muito obrigado, mais uma vez, por assistir o vídeo aqui no canal, até a próxima!